Que maravilha o Jack Fulia Boa noite rapaziada Todo mundo dançando com harmonia Eu encontrei Mariazinha na pendeira Me convidei para cair na quebradeira Ela queria, era parte do meu coração Quando eu dizia que sim, ela dizia que não Quando eu dizia que sim, ela dizia que não E disse não, eu disse não, que não, que não Me disse não, disse não, que não, que não Pro lado e pro lado, pro lado Peneira, 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 peneira Peneira, peneira, vamos peneirar Peneira, 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 peneira Peneira, 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 vamos peneirar Meu beso, se continuei a me chamar Mas a granada eu só queria peneirar Me deparei com aquela situação Ela dizia que sim, ela dizia que não Mãozinha pra cima na palma da mão Eu encontrei Mariazinha na pendeira E com o bebê Paraná na quebradeira Ela queria era baixo do meu coração Quando eu dizia que sim Quando eu dizia que sim Ela não tinha que não Me disse não Me disse não, não, não Me disse não, não, não Me disse não Vamos balançar Mãozinha pra cima na palma da pendeira Pendeira, 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 vamos pendeira Pendeira, 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 pendeira Pendeira, 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 vamos pendeira Não desiste, continuei a lhe chamar Mas a danada só queria pendeira Me deparei com aquela situação Quando eu dizia que sim Ela dizia que não, sim Quando eu dizia que sim Ela não tinha que não Me disse não, 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 não Me disse não, me disse não Me disse não Me disse não Me disse não, me disse não Me disse não, me disse não Pendeira, 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 pendeira Pendeira, 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 vamos pendeira Eu encontrei Mariazinha na pedeira Eu me deparei com a minha tempadeira Ela queria, era parceiro, meu coração Quando eu dizia isso, ela dizia Não, 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 não Me disse não Me disse não, não, não Me disse não Pedeira, 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 pedeira Pedeira, 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 vamos pedeira Pedeira, 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 pedeira Pedeira, 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 vamos pedeira Não desiste contigo ela em chamar Mas a danada só queria pedeira Eu me deparei com aquela situação Quando eu dizia que sim, ela dizia Ela disse não, não, não Me disse não Me disse não, 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 não Me disse não Vamos dançar Pedeira, 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 p Me disse não, ô mãe, me disse não Me disse não, ô maninha, não disse não pro papai Vem assim, bora Vem assim, bora Todo mundo vai, 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 vai dançar Vem menina linda, não se aborreça Se eu não fizer um cafuneném pra cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Vou te enxugar e depois passar talquinho Menina linda, não se aborreça Se eu não fizer um cafuneném pra cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Eu quero o jegue passando talquinho Ô moça senhora Passa talquinho no seu corpo cheirosinho Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho no seu corpo cheirosinho Mas quando tu era toda menininha O papai passava tal como as suas nobrinhas Agora menina, você já cresceu Quem vai passar, passou, passou Passa Ô maninha, passa talquinho Passa talquinho, vem aqui pro seu pai Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho, passa talquinho Se eu não fizer um cafuneném pra cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Vou te enxugar e depois passar talquinho Menina linda, não se aborreça Se eu não fizer um cafuneném pra cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Atenção, jegue Passa talquinho, passa talquinho, negona Passa talquinho, passa talquinho Vem aqui pro seu pai Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho no meu corpo cheirosinho Mas quando tu eras toda menininha O papai passava tal como as suas nobrinhas Agora menina, você já cresceu Todo mundo passando talquinho Vou passar simbócio Passa talquinho, negona Passa talquinho, vem aqui pro seu pai Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho no meu corpo cheirosinho Menina linda, não se aborreça Se eu não fizer um cafuneném pra cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Vou te enxugar e depois passar talquinho Eu falei da linda, não se aborreça Se eu não fizer um cafuneném pra cabeça Eu vou te dar um banho com carinho Passa talquinho, jegue Passa talquinho, negona Passa talquinho, vem aqui pro seu pai Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho no meu corpo cheirosinho Mas quando tu eras toda pequenininho Mas quando tu eras toda pequenininho O papai passava tal como as suas nobrinhas Agora gostosa, você já cresceu E vai passar talquinho, faz com carinho Passa talquinho, negona Passa talquinho, vem aqui pro seu pai Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho, passou, passou Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho, passa talquinho Vem aqui pro seu pai Passa talquinho, passa talquinho Passa talquinho no seu corpo cheirosinho Eu tava mandando a galera do Jack passar talquinho Martins tava pensando que era com ele Martins, não é com você não, é com a galera do bloco Não confunda as coisas Confunda o nome, mas não confunda o homem Passa tal HirLL Gravações Se tem vitas em todos os versos Sou da Mulu, Cacá Eu sou da Bahia Suí cock tem harmonia Eu sou da Galera E o que se tá mechanic tolera O meu swing que te atrai, e que se tá ninguém tolera A energia é tão sincera, deixa o chão de todo arrepiar Começou em Salvador, a harmonia se insurgiu E arrastando um de dois, o rodo ganhou um Vamos dançar! Pá, 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 pode parar porque o rodo vai passar Pá, 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 pode parar porque o rodo vai passar E quando eu mandar, é pra jogar a mãozinha e chacalhar A mão chega e fulinha, fulmora! Eu vou, 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 eu vou Eu vou atrás em meu amor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou Eu vou atrás em meu amor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É terra maravilhosa! Sou da bufuga, e eu sou da Bahia, o suí que quer tá meu medo Sou da bufuga, e eu sou da galera, ninguém cita, ninguém tolera O suí que te atrai, ninguém cita, ninguém tolera E a energia é tão sincera, deixa o chão de todo arrepiar Começou em Salvador, o harmonia se insurgiu E arrastando um de nós, o rodo ganhou o Brasil E papapá, papapá, pode parar porque o jegue vai passar Papapá, papapá, pode parar porque o jegue vai passar E quando eu mandar, é pra jogar E quando eu mandar Eu vou, 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 eu vou Sou da Mutu Kaka, disse que eu sou da Bahia Sou da Mutu Kaka, sou da Mutu Kaka E eu sou da galera, sou da Mutu Kaka Ninguém se dá, ninguém tolera O meu suinte atrai, ninguém se dá, ninguém tolera A energia é tão sincera, deixe o chão de tudo arrepiar Começou em Salvador, me arrastando o Mutu Kaka O Roto ganhou o Brasil Pode parar porque o jeque vai passar Pode parar porque o jeque vai passar E quando eu mandar, é pra jogar E quando eu mandar, é pra jogar Vou embora Eu vou, 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 eu vou atrás de meu amor Que é o mundo de Salvador Que eu vou atrás de meu amor Que é o mundo de Salvador Que eu vou atrás de meu amor Papapapá, diga, pode parar Mas papapá, pode parar E Marcelino Vieira, gostoso demais Rapaz, que astral é esse, meu povo? Rapaz, que astral é esse, meu povo? Rapaz, que astral é esse, meu povo? Filho de amor chegou, tá indo inteira E a lua que traz o amor, é lua cheia Um grito de dor que vem, no peito de quem amou alguém E o reggae me traz saudades, de quem me pôs no churro E agora está tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor, me disse que eu era bem pra vida inteira Joga pra cima, e como se eu fosse flor Você me cheira, como se eu fosse flor E nesse é que eu vou Porque morrer de amor, como se eu fosse flor Você me cheira, como se eu fosse flor Você me rega, e nesse é que eu vou A noite me irá Porque morrer de amor, é brincadeira Filho de amor chegou, tá indo inteira E a lua que traz o amor, é lua cheia Um grito de dor que vem, no peito de quem amou alguém É que me traz saudades, de quem me pôs no churro E agora está tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor, me disse que eu era bem Joga a mão pra cima, com a memória e canta com harmonia Como se eu fosse flor Você me cheira, como se eu fosse flor E nesse é que eu vou Porque morrer de amor Como se eu fosse flor Você me cheira, como se eu fosse flor Você me rega, e nesse é que eu vou A noite me irá Porque morrer de amor, é brincadeira Canta comigo Canta comigo Como se eu fosse flor Ai, 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 ai Como se eu fosse flor E nesse é que eu vou E nesse é que eu vou Porque morrer de amor Como se eu fosse flor Você me cheira, e ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me rega, e nesse é que eu vou Por que morrer de amor Por que morrer de amor De Mancinho Pra fazer O Reg Raiz Ele Que diretamente da Jamaica Vem cantar E cantar Pra rapaziada De Marcelino Vieira Especialmente No Jagu Folia Keito Oh, Roma, no Quai Oh, Roma, no Quai Oh, Roma, no Quai Oh, Roma, no Quai Me que eu me lembro Da gente sentado ali Na grana do aterro Sobre o céu Oh, Roma, observando estrelas Hum, hum, hum Junta fogueirinha, pipa pé Amigos 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 Suzido assim Pra querer Pra nunca mais E a recordação É tanto de mal e fim Melhor é deixar pra trás Reggae music! O balanço é o seguinte Eu desenvolvo e regulo com meu filho Eu desenvolvo e evoluo com meu pai Eu desenvolvo e evoluo com meu filho 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 Eu desenvolvo e evoluo com meu pai E eu boto fogo na Babilônia E eu boto fogo na Babilônia E eu boto fogo na Babilônia Gira onda de gostosa e uma tremenda carada Fica se requebrando e topa qualquer parada Faça o mundo na galera, não importa a qualidade No fim da festa o que importa é quantidade Senta aqui no colinho do papai É do colinho do papai, mãe Miserê que é do papai também Miserê que é do papai, não para, não para, não para, não para Senta aqui, senta aqui Para onde? No colinho do papai É do colinho do papai, derrona Senta aqui no colinho do papai Miserê que é do papai também Miserê que é do papai também Vamos dançar Mas gira onda de gostosa e uma tremenda carada Fica se requebrando e topa qualquer parada Faça o mundo na galera, não importa a qualidade O fim da festa o que importa é quantidade Senta aqui no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai Miserê que é do papai também Miserê, Miserê Miserê que é do papai também Miserê, Miserê Senta aqui no colinho do papai Senta aqui no colinho do papai Miserê, Miserê que é do papai também Miserê, Miserê Todo mundo vai, vai, vai dançar Vai, 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 dançar O que é que tá pegando, negona? Pra você dançar comigo Quebrar comigo, rebolar Bote a mãozinha na cabeça, não esqueça que você pode perder o juízo Bote a mãozinha na cabeça, não esqueça que você pode perder o juízo Todo mundo no balanço com harmonia Com a mão do juiz, com a mão, com a mão Mexe comigo, mexe comigo E com a mão do juiz, com a mão do juiz, com a mão, mãe Mexe comigo, mexe comigo, a fé é Maria Me bate na palma da mão, a fé é Maria Com o fundo na coreografia, a fé é Maria Me bate na palma da mão, a fé é Maria Esse é o balanço com harmonia Com a mão do juiz, com a mão, com a mão, mãe Mexe comigo, mexe comigo E com a mão do juiz, com a mão, do juiz, com a mão, mãe Mexe comigo, mexe comigo E com a mão do juiz, com a mão, do juiz, com a mão, do juiz Vem mais o que é que tá pegando de goma Pra você dançar comigo, quebra comigo, é falar Bote a mãozinha na cabeça, não esqueça que você pode perder o juízo Bote a mãozinha na cabeça, não esqueça Bota a mãozinha na cabeça, Jair desfugou Com a mão do juízo, com a mão do juízo Com a mão do juízo, com a mão do juízo Vete comigo, vete comigo, observe a hum Vem baixo na palma da mão, vejo all'em O mundo na coreografia E bate na bomba da mão Esse é o almoço Com a mama e o risco Com a mama, com a mama Mestre comigo, mestre comigo Mestre comigo, mestre comigo E o que é que tá pegando o negócio Pra você E quebra comigo Rebola Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você Bote a mãozinha na cabeça Não esqueça que você Todo mundo dançando com a harmonia Vai! E com a mão, nos juízes com a mão Mestre comigo, mestre comigo Com a mão, nos juízes com a mão O juiz com a mão Mestre comigo, mestre comigo Amém, Maria! E bate na bomba da mão Amém, Maria! O mundo na coreografia Amém, Maria! E bate na bomba da mão Amém, Maria! Esse é o almoço da harmonia Com a mão, nos juízes com a mão Com a mão, mestre comigo Com a mão, nos juízes com a mão O juízes com a mão Mestre comigo, mestre comigo Mexe comigo, mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo O que? Mexe comigo Sem nem swing, pô Nem papai a noite inteira Vem pra cá, meu bem Vem cair na caradeira Vamos requebrar O balanço desse som Todo mundo soma, chama Todo mundo soma Todo mundo soma Tem um som na viola Tem um som no canadinho Tem um som no canadinho Chora, chora, meu dozinho Na mão da cabeça você vai até o chão Chão, 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 chão Vai até o chão Sobe devagar Sobe devagar Tchaca, 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 tchaca Chacanabo, chaca Chacanabo, chacanabo, chacanabo Se tem swing, pô Se tem swing, pô Tem uma coisa a noite inteira Vem cair na quebradeira Mas vamos requebrar O balanço desse soma Todo mundo soma, chama Todo mundo soma, chama Todo mundo soma E tem um som da viola E o som do canadinho E o rimbado com o canadinho Chora, chora, meu dozinho Com a mão na cabeça você vai até o chão Chão, 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 chão Vai até o chão Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Tchaca, tchaca, tchaca Chacanabo, chacanabo, chacanabo Chacanabo, chacanabo É chacanabo, chaca Chacanabo, chacanabo Chacanabo, chacanabo Chacanabo, chacanabo Se tem swing, pô Tem uma coisa a noite inteira Vem pra cá, meu bem Vem cair na quebradeira Nós vamos é quebrar No balanço desse todo Todo mundo samba Todo mundo samba Todo mundo samba Todo mundo samba E tem um som da viola E o rimbado com o canadinho Chora, chora, meu dozinho Com a mão na cabeça você vai até o chão Chão, chão, chão Vai até o chão Vai até o chão Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Sobe devagar Chaca, 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 chaca Quem é que sacoja, levanta a poeira que bate e chega na palma da boca Olha o meu vulcão, olha o meu vulcão Eu sou a rodinha, não tô de bobeira, se linda outra, meu irmão Olha o meu vulcão, olha o meu vulcão Quem é sacoja, levanta a poeira que bate e chega na palma da boca Olha o meu vulcão, olha o meu vulcão Eu sou a rodinha, não tô de bobeira, se linda outra, meu irmão Olha o meu vulcão, olha o meu vulcão Mãozinha pro ar, mãozinha pro ar, mãozinha pro ar Olha o meu vulcão, olha o meu vulcão É que se vale o vulcão, olha Eu vim fazer você quebrar, eu vim fazer você caspar A fooda é que fazer você quebrar A fooda é que fazer você quebrar, eu vim fazer você chamar A fooda é que fazer você quebrar Quem é sacoja, levanta a poeira, bate estroga na palma da panela Olha o meu vulcão, olha o meu vulcão Eu sou a rodinha, não tô de bobeira, se linda outra, meu irmão Olha o meu vulcão, olha o meu vulcão Que ele se acorde, levada por ele, quase encerra na palma da boca Olha o vulcucão, olha o vulcucão Eu sou a harmonia, não fez problema, cê tem que falar, meu irmão Olha o vulcucão, todo mundo comigo Monsinha pro ar, monsinha pro ar, monsinha pro ar, monsinha pro ar Todo vulcucão, não, 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 não Olha o vulcucão, olha o vulcucão Eu disse olha o vulcucão, olha Eu vim fazer você quebrar, eu vim fazer você somar Eu vim fazer você quebrar, eu vim fazer você somar Eu sou uma bolinha, não tô de bobeira, se liga na onda, meu irmão Mão sem afluar Eu vim fazer você quebrar, eu vim fazer você sambar Poeira, eu vim fazer você quebrar Eu vim fazer você quebrar, eu vim fazer você sambar Poeira, eu vim fazer você quebrar Quem é que se acorde, levanta a poeira que bate, despega na palma da mão Na palma da mão E nem de lado nordeste Cabra da peste, de lado nordeste Cabra da peste, de lado nordeste Cabra da peste, de lado nordeste Cabra da peste Sou varelo, onde tem os pagodes Entro, adeus, cima e comigo me limpo Cabra da peste, de lado nordeste Cabra da peste Cabra da peste, de lado nordeste Cabra da peste, de lado nordeste Eu sou varelo, não despeço pra nós Entro, na verdade, samba e comigo ninguém pode Já perde quando sou o rei do meu pedaço Vejo mulher gostosa, eu jogo logo o laço É laço pro ar, eu quero ver Eu jogo laço pro ar, eu jogo laço pro ar Entro, roudou, roudou... Oh, gay E vim de lado nordeste 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 Eu sou da primeira mão dos pentos, fragote Entro na roda de samba e comigo me importe Chapeau de cor, sorrindo meu pedaço E vejo mulher bonita, eu jogo o jogo o apulaço E passo pro ar como o islam E o abulaço pro ar como o islam E o abulaço pro ar como o islam E o abulaço pro ar como o islam Flash, gravações, CD e vidas em Palmos Ferros. 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 Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desfilar E a galera gritar Eu quero amar você Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desfilar E a galera gritar Joga a mãozinha na frente Balança pro lado e pro alto Que coisa linda Nesse verão eu poder te amar Então que coisa linda Junto com a harmonia E se balançar Se eu tô na chuva com você Eu quero me molhar Bola meu corpo junto ao meu corpo Joga pra cima comigo Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão da Bahia Que coisa linda vem pra carramanha E joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda vem pro amor Bate bem forte na palma da palma da palma da mão Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desfilar E a galera gritar Eu quero amar você Que coisa linda Que coisa linda Nesse verão eu poder te amar Que coisa linda Junto com a harmonia Vem balançar Se eu tô na chuva com você Eu quero me molhar Bola teu corpo Joga a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda Vem pra carramanha Vem ver a alegria Joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda Com a harmonia Vem ver a avenida pegando fogo Começa tudo de novo Vem sentir esse prazer Vem ver a alegria desfilar E a galera gritar Eu quero amar você Que coisa linda Nesse verão eu poder E eu poder te amar Que coisa linda Junto com a harmonia Vem balançar Se eu tô na chuva com você Quero me molhar Bola teu corpo E joga a mão pra cima Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda Vem pra carramanha Vem ver a alegria Entre na onda passando energia Como é gostoso o verão Que coisa linda Que coisa linda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Quero muito amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Esse salto linda Esse salto lindo e gostoso de se ver Essa vida boa Correndo pelas mãos Esse povo todo Cantando pra valer Abre essa cabeça Acelera o coração Hoje eu tô querendo Falar de coisa boa Hoje eu tô querendo É gostar mais de você Eu tô risada à toa Hoje só não dança Quem gosta de sofrer Então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Não me conte seus problemas Não quero saber Eu quero paz Eu quero amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Veja bem Tá tudo certo Nós estamos na avenida Dançando de coração aberto Veja bem Deus não perdoa Joga essa mão pra cima, gente Que a vida é muito boa Hoje eu quero paz Eu quero amor Eu quero muita amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Veja bem Tá tudo certo Nós dois na avenida Dançando Veja bem Deus não perdoa Vamos pensar positivo Que a vida é muito boa Mas se tu não me conte seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Quero muita amor Então não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Não me conte seus problemas Quero saber Quero fazer Quero amor Quero amor Tudo não me conte seus problemas Nada de tristeza nem de dor Esse céu tão lindo e gostoso de se ver Essa vida boa Com a vida pelas mãos Nesse povo todo Cantando pra valer Solta essa cabeça Acelere o coração Hoje eu tô querendo É falar depois amor Hoje eu tô querendo É gostar mais de você Venha no balanço que eu tô rezado à toa Hoje só não dança Quem gosta de sofrer Então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Eu quero muito amor Mas então não me conte seus problemas Ah, eu não quero saber não Nada de tristeza nem de dor Eu não me conte seus problemas Quero saber Eu quero paz Eu quero amor 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 O que aconteceu não tem mais Nada de tristeza nem de dor Veja bem Tá tudo certo Nós dos na avenida Dançando de coração aberto Veja bem Deus não perdoa Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Que a vida é muito boa Hoje eu quero paz Eu quero amor Eu quero muito amor Nada de tristeza nem de dor Veja bem Veja bem Tá tudo certo Nós dos na avenida Dançando de coração aberto Veja bem Deus não perdoa Vamos pensar positivo Que a vida é muito boa Mas então não me conte seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Nada de tristeza nem de dor Então não me conte seus problemas Eu não quero saber Eu faço que é amor Eu quero amor Eu me conte seu problema Eu sempre vou amor Eu vou embora Eu me conte seus problemas Beleza? Tá beleza? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Comigo é par, é mais do que sonhar, amor tão raro de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é fixe, me deixa tão afim, meu pensamento me leva além Mas vou você entrar na vida pra ficar muito bem Mas eu não quero de você É só parar o tempo Nem tudo vai dar certo Nós dois Aqui sou o galera do GENG Sai do chão! E abalou, e sacudiu, o coração é só felicidade E abalou, isso sim é amor de verdade Abalou, abalou, coração é só felicidade E abalou, abalou, isso sim é amor de verdade Você comigo é fixe, me deixa tão afim, meu pensamento me leva além Mas vou você entrar na vida pra ficar tudo bem Eu não quero desganar, e você é só parar o tempo Nem tudo vai dar certo Nem tudo vai dar certo Nós dois, eu sei que não tem jeito Jogou pra cima meu corpo E abalou, e sacudiu, o coração é só felicidade E abalou, isso sim é amor de verdade E abalou, abalou, coração é só felicidade E abalou, abalou, isso sim Beleza Eu não quero desgrudar de você É só parar o tempo E abalou, nem tudo vai dar certo Nem tudo vai dar certo, nós dois Só vale se a galera joga a mão pra cima e sair do chão Mas abalou, sacudiu, o coração é só felicidade E abalou, isso sim é amor de verdade E abalou, abalou, coração é só felicidade E abalou, abalou, isso sim é amor de verdade E abalou, abalou, coração é só felicidade E abalou, abalou, isso sim é amor de verdade E abalou, abalou, coração é só felicidade No meio do batismo Sabes que na Bahia rola muito zum 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 Quando chega fevereiro eu não consigo esperar Vou pra chegar primeiro e pegar meu amadar Eu vou atrás da harmonia porque eu quero é quebrar Se o bloco é meu e seu então o bicho vai pegar Chega a caça com vida, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, eu sou do harmonia Eu sou quem que se embala, eu sou do harmonia E com tanta emoção a gente se espanta É da multidão que encanta quando começa a gritar Harmonia! E me deixa com mel e água na boca Essa sensação Vamos, gente! Se a marcação com vida, cada por arrepia Eu sou quem me engana, eu sou do harmonia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Eu sou quem que se embala, cada por arrepia Minha intenção é levar o meu samba com um prazer E chega junto com esse arrola, mas eu quero bom Minha intenção é levar o meu samba com um prazer E chega junto com esse arrola, mas eu quero bom Esse assunto vem pra mim e vem me encantar Se o cavalo chora, ela levanta poeira Se o cavalo chora, ela levanta poeira Todo mundo com a mãozinha na frente, balança pro lado e pro outro Zoeira, e é pra levantar poeira Eita, tá bonito Zoeira, e é pra levantar poeira Zoeira, 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 zoeira E é pra levantar poeira Chega pra levantar poeira Se é pelo samba, o que é que eu não faço? Se o mando derro, comando o cavalo Se é pelo samba, o que é que eu não faço? Se o mando derro, comando o cavalo Vai no vaso, o cavalo Vai no vaso, o cavalo Vai no vaso, o cavalo Vai roubar, nunca mais E neném, eu te quero comigo Sei que estou na tua gatinha cozinha Te quero bem Te quero, quero gatinha Te quero bem Neném, deixa de besteira, bobeira De qualquer maneira A vida é tão, não é passageira Por isso vem Por isso vem Chama comigo Eu disse, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném Vem neném, vem Vem neném, vem neném Vem neném, vem neném Vem neném Eu sei que nem se senta, esta coisa acontece comigo Sua admidez que me faz, que me faz te amar Pra ficar seguro você Pois o teu encanto Que me convém Vem neném, neném Vem neném, vem neném Vem neném, vem Vem neném, vem Vem neném, vem Vem neném Eu te quero comigo Eu sei que estou na tua gatinha cozinha Te quero bem Te quero, quero gatinha Te quero bem Vem neném, vem E deixa de besteira, bobeira De qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Chama 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 Vem neném, neném Vem neném, vem E vem neném Neném, vem Vem neném, neném Pra ficar seguro você me oferece um abrigo Faz o teu encanto, é o encanto que lhe convém Vem neném, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném Meu neném, te quero comigo Eu sei que estou na tua gatinha, coisinha Te quero bem, te quero, quero gatinha, te quero bem Vem neném, meu neném, deixa de vencer a bobeira De qualquer maneira, a vida é tão, tão passageira Por isso vem, por isso vem Bora, bora Eu sei que desse jeito, esta coisa acontece comigo Sua timidez é que me faz chamar Pra ficar seguro você me oferece um abrigo Pois o teu encanto, ele que me convém Vem neném, vem neném, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném Vem neném, vem neném, vem neném, vem neném Legenda por Sônia Ruberti 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 Chegou, 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 corre Cosme chegou Chegou, chegou, corre, 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 chegou, Adam, Alapá, Caminhão É pra madeira beijar Vai bê, vai bê, dá dá Su, 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 baba Meu su, 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 baba Su, 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 baba Su, su, baba Su, su, baba E traga a bebida com você Eu tava esperando, vai bê E traga a bebida com você Eu tava esperando, vai bê E corre, quase chegou Eu dou uma lava Também anja sana Valeu, marido e feijão Alegria de ele é beijinho de samba Corre, quase chegou Dou uma lava Também anja sana Valeu, marido e alegria É beijinho de samba Meu look lá que Eu mandei cachear Da lise pra ver Quando eu cantar, mãe bê Sai desse chão, meu povo Mãe bê, mãe bê, dá dá Onde eu cantar, mãe bê Vai bê, dá dá Su, 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 baba Eu sou subaba, eu sou subaba Me traga a avenida com você Eu tava esperando mais Me traga a avenida com você Eu tava esperando mais Deixa só o balanço Eu não ouvi, eu quero Joga a mãozinha lá no céu O bloco inteiro eu quero a galera do Jeg Com a mãozinha lá no céu Todo mundo com a mãozinha lá em cima, meu povo Ave Maria Traga a avenida com você Traga a avenida com você E traga a avenida com você Mas traga a avenida com você Corre, corre, chegou Tô no Alaba, caminhão já sana Pra levar E a alegria querer É ter jeito de sambar Corre, corre, chegou Tô no Alaba, caminhão já sana Pra levar E a alegria querer É ter jeito de sambar Meu look laquei Eu mandei gachiar Me avise pra ver Porque eu cantar Maimbe Eu saio do chão meu povo Maimbe, Maimbe Nandá Maimbe Nandá Maimbe, Maimbe Nandá Maimbe, Maimbe Nandá Maimbe, Maimbe Nandá Oh, nossa senhora Maimbe Nandá Maimbe Nandá Eww! Não fique parado nem só um momento Escuta o swing com medo no centro Não durma de boca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Quebra tudo aí, meu povo! O demônio na minha companhia Pois parado não posso ficar Nessa hora eu não saio mais, não A tristeza tem uma solução Mexe, 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 mexe Eu tenho que esquecer demais Agora mexe, 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 mexe mais Eita, eita, quebra-deira Mas eita, quebra-deira Eita, quebra-deira Não quero agonia, eu quero superar Eita, quebra-deira Eita, eita, quebra-deira Eita, quebra-deira O dia do samba, samba de primeira Não fique parado, nem santo não é Escute o swing com medo no centro Não durma de boca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Sofrimento Vem fora da minha companhia Oswaldo, não posso ficar Essa hora eu não saio mais, não Todo mundo mexendo com harmonia Agora mexe, 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 mexe Agora mexe, 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 mexe mais Agora mexe, 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 mexe mais Eita, quebra-deira Mas eita, quebra-deira Eita, quebra-deira Não quero agonia, eu quero superar Eita, quebra-deira Eita, eita, quebra-deira Eita, eita, quebra-deira Eita, quebra-deira Samba, samba Escute o swing com medo no centro Turma de boca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Vem, morena, me acompanhar Oswaldo, não posso ficar Essa hora eu não saio mais, não A tristeza tem uma solução Vem, morena, me acompanhar Oito e mexe, mexe, mexe mais Agora mexe, 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 mexe mais Eita, quebra-deira Que tá quebradera, que tá quebradera Que era um dia que eu sou ninguém Que tá quebradera, que tá quebradera Que tá quebradera A colunha do selva-selva Vem, morena, me acompanhar Deparado não posso ficar Dessa onda eu não saio mais, não Pristeja tem uma solução Mexe, até mexe Agora mexe Mexe, mexe Mexe mais E agora mexe Mexe, 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 mexe Mexe mais Agora mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Obrigado.